foi feito um estudo pelo Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas, o SEBRID, alguns anos atrás, e sabe o que eles identificaram? Que crianças de 10 anos de idade começam a ter contato com as drogas e o álcool, na maioria das vezes, é a porta de entrada para o vício. Criança de 10 anos, bebe uma cervejinha aí, moleque, vai, bebe uma cervejinha e dali ele pula para a droga com 10 anos de idade. Esse mesmo estudo, ele analisou 50 mil estudantes através de um questionário. Sabe o que eles descobriram? Que o total de estudantes que usam drogas na rede estadual de ensino é de 22,6%. Quase 25% teve contato ou vive o vício da droga. Você tem noção do que é isso? Realmente, é uma grande ameaça que nós temos. Uma outra ameaça, a separação. Porque quando um casal separa, é empobrecimento que vem, é frustração, é dor, é desgaste, os filhos sofrem. E esse é um grande problema, até porque tem gente que não sabe discutir. Toda vez que briga, toda vez que discute, fala aquela frase maldita. Se continuar assim, nós vamos separar. Pronto, profetizou. Profetizou o inferno. Profetizou que não há saída. Profetizou que não vai ter jeito. Pronto. Quantas pessoas vivem a ameaça de uma separação? Vai ser hoje ou vai ser amanhã? Vai ser daqui a seis meses? Vai rolar ou não vai rolar? Eles não sabem. Uma outra ameaça muito comum hoje em dia, poderia citar várias, mas uma muito comum hoje é a ameaça de doença. Nós vivemos uma ameaça de pandemia, e essa pandemia faz com que todos os sistemas do mundo estejam desencontrados. Nós não sabemos o que será da economia, nós não sabemos o que será da saúde das pessoas, nós não sabemos que nação vai se beneficiar e qual vai se prejudicar, nós não sabemos o que será do futuro. Enfim, um mundo de ameaças.